Salve galera, beleza? Aqui é o Alguzeira e tá começando mais um vídeo no canal E se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, já se inscreve pra ajudar a gente bater nossa meta de 90 mil inscritos, beleza? E aproveita também e já me segue nas redes sociais que está passando aqui embaixo, ó, vai lá, segue, 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 segue Queria também pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, tá pessoal? Vou pôr uma meta aqui de 700 likes, então vai, deixa o like, deixa o like, deixa o like E pessoal, no vídeo passado, se você não assistiu, vai tá aqui no card, a gente fez o Mangekyou do Madara E aproveitou também e depois fizemos várias missões, né? E nessas missões a gente enfrentou os 6 caminhos do Pain e assim galera, conseguimos o Hinegan Que tá aqui no baú, se eu não me engano, ó, está bem aqui, então vamos ver do que ele é capaz Galera, o Hinegan é um dos jutsu ocular mais OP que tem no Naruto, galera, então bora equipar ele aqui, ó Está equipado, olha que coisa mais bonita, galera, não, não, olha isso daqui que coisa mais linda de olhinho Acho que é o olhinho mais bonitinho de todos, galera, e junto com ele a gente ganhou o que? A gente ganhou o jutsu banshu ten, ah galera, esse jutsu aqui é o jutsu de atração, se eu não me engano Se eu não tenho enganado, é o jutsu de atração A gente também ganhou aqui o jutsu de repelir, né, que é o oposto dele E também ganhamos qual? Ganhamos o... nossa galera, não, esse aqui eu acho que é um dos momentos mais marcantes do Naruto, galera Pra quem não assistiu aí, eu vou dar um breve spoiler, então desculpe, mas é o poder que destrói a vila de Konoha Muito, muito legal, vamos testar ele aqui, vamos um pouco pra longe, ele dá nossas coisas pra não destruir Ó, vamos testar primeiro o de repelir, galera, esse aqui é o de repelir, é o banshu ten, né, ele fala... é banshu tenin, né, mas ele fala banshu tenin, é mó massa Vamos usar ele aqui, ó, deixa eu ver onde tem alguns ninjas aqui, ó, tem alguns ninjas aqui perto, tem alguns animais Vamos usar ele agora, galera, em 3, 2, vamos ver se vai atrair todo mundo pra cá, hein, 1 Olha isso, pessoal, ele trouxe até a vaca pra perto da gente, velho Agora a gente só pega aqui e mata ele, eu vi aqui os efeitos ele deu pra gente, ó Ele deu força 5, ó, ele só quer de 4 minutos, é bom, velocidade 6, visão noturna, muito, muito bom Mas a visão noturna é muito pouco tempo, mas vamos matar aqui esses ninjas aqui Agora, galera, eu quero testar o de repelir, velho Vamos ver, ó, esse ninja tá vindo pra perto da gente, vamos usar Usei... olha, a gente jogou ele, galera, a gente jogou ele pra muito longe, velho Cês viram? Que louco, velho, o ruim é que tem coldal agora, né Cê é louco, mas imagina se pudesse usar sem coldal o que, ó, a pexeria, velho Vamos matar esse ruga aqui rápido Boa, boa, matamos ele, mas vamos testar novamente que a gente viu perto de um ninja só, né Vamos ver um lugar que tiver mais ninjas aqui pra ser mais legal Tem diversos ninjas aqui perto, então vamos usar ele aqui, pessoal Vamos usar ele aqui, vai, repelir, pum, usamos Ué, cadê? Jogou os ninjas pra onde? Jogou muito longe, velho Não, eu vou usar de novo, eu tenho que ver pra onde eles vai, cadê? Vai, deixa eu usar aqui perto, vai Ué, joga eles pra cima, velho, não, 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 muito, muito louco E olha isso, tá tudo junto aqui, velho, eles mandam tudo pro meu lugar Matamos, beleza, bom, hein, galera, muito bom E vamos usar o de repelir pra ele vir aqui perto, vem cá, vem, fi, ó Ó o tanto de ninjas que veio pra perto da gente, velho, que tava aqui do lado Não, não, muito, muito bom, galera Se tiver algum ninja em alguma caverna, alguma coisa, acho que provavelmente ele também puxa, velho O que é muito, muito, muito legal Sério, o Hinegan é muito massa, velho, não tem o Hinegan Pra mim eu acho mais louco que o Sharingan Sério, muito, muito mais louco que o Sharingan, velho É absurdo, o poder do Hinegan é absurdo Mas, ó, vamos testar agora, galera O Shinra Tensei, que pra mim, meu, é icônico, é icônico do Naruto A voz, nossa, a voz do Pen usando isso aqui, velho Nossa, é muito, muito louco, velho Mas, ó, vamos usar ele aqui Eu sei que ele destrói tudo, né Então vamos apertar aqui, galera Vamos aqui perto dessas árvores aqui pra ver como que vai ser a destruição, hein Três Não, galera, vou até ficar assim, ó Dois Um Vamos usar Caramba Caramba Galera, olha o que que a gente fez com o Shinra Tensei, galera Olha o espaço que a gente abriu Não, galera, isso aqui... Não, é muito OP, velho Sério, é muito, muito OP E se a gente descer aqui, galera Como se fosse minerar e usar ele aqui embaixo Baixa uma vez Shinra Tensei Olha isso, velho Não, 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 muito louco, galera Muito louco, galera Falar... Igual ele falava, né Agora vocês vão sentir o que é dor, né Acho que é isso Alguma coisa assim Vamos usar novamente, galera Ó Nossa, velho Não, não OP OP demais, galera OP demais Olha o espação que a gente abriu, velho Ah, eu caí aqui embaixo Nossa, não é que a gente não morre, hein Se a gente usar aqui embaixo, galera Vamos ver Olha o espaço que ele abre, galera Que louco Não, que louco, velho Eu vou até equipar aqui novamente Pra gente ganhar a visão noturna Porque se eu não me engano Ele tem visão noturna, né Tem Olha aí, beleza A gente ganhou novamente, galera Tem que corrigir esse bug aqui da Adam, hein A gente ganhou novamente os mesmos poderes Mas não, mano Olha isso daqui, velho Que absurdo, velho Que louco Louco, louco demais Agora eu quero ver, galera O que que dá pra gente fazer Tendo o Hinegan, velho A gente teve sorte de ter dropado na missão Porque senão seria muito difícil Da gente conseguir ela, galera Mas vamos olhar aqui, ó Se eu não me engano Com o Hinegan A gente consegue fazer muita coisa legal Mas muita, muita coisa Aqui é o Hinegan Que a gente ia demorar muito, muito Pra fazer Mas a gente conseguiu fazer na missão O que é muito, muito bom A gente conseguiu ele muito fácil Porque é muito complicado Fazer o DNA Senju Fazer esses Yangs Entre muitas outras coisas Mas, ó Se eu não me engano, galera Com ele dá pra gente fazer Os outros Hinegans Dos outros Sotsuki Tem o Hinegan vermelho Que é feito com o amarelo, né Então, cadê, ó Tem o azul também Que é feito com o vermelho E tem o amarelo Que é feito com aqui, galera, ó Se eu não me engano O próximo passo, ó Tem esse Hinegan aqui Ah, é o Hinegan do Momoshiki, galera A gente pode fazer o Hinegan do Momoshiki Mas não agora Mais pra frente Mas, ó Dá pra gente usar O nosso Hinegan pra fazer o quê? Ó, o Hinegan dourado Que é o Hinegan Otsotsuki Que é muito, muito massa, ó Que a gente vai usar o Hinegan E mais um Jogun Que é facinho de fazer Ah, mas é o Hinegan Momoshiki Então a gente tem que fazer o Momoshiki primeiro Ah, entendi, galera Pra fazer esse Biakugan dourado O que a gente precisa? O Biakugan dourado tá aqui em cima A gente vai precisar do quê? Do Karma da Esperança Ah, é só fazendo as missões do Boruto, galera Nossa, complicado, hein Não vai dar pra gente fazer ele No momento Enquanto a gente terminar as missões de Boruto Vocês podem ver, galera Que a mira tá esquadradinho Com esse bug, né Porque o Minecraft Ele atualizou, galera E a Adam, por ser antiga Ela provavelmente deu algum bug E ficou com essa mira quadradinha Que vocês estão vendo Mas nada que atrapalhe a gente Eu vou equipar aqui novamente Só pra que a gente ganhe a visão noturna, né Muito, muito boa Vou jogar isso aqui pra cá E agora, galera Eu vou continuar fazendo as nossas missões, né Eu vou pra um lugar mais afastado Se por acaso a gente usar o Shinra Tensei A gente não vai destruir a nossa base ali Nem nada, né Vamos usar isso daqui como arena, galera Vamos usar aqui, ó Então bora começar a fazer nossas missões aqui Cadê? Vamos apertar aqui Start Missões A gente parou aqui na 37 Quem que é agora? Ó o Kisame, galera Será que ele vai dropar pra gente a Samerada, velho? Vamos matar ele aqui Vamos dar uns monte de hit nele aqui Provavelmente aconteceu algum bug, galera Que não tá aparecendo a vida agora Mas era muito melhor quando aparecia a vida, né Galera Tá difícil matar o Kisame, hein Tá difícil matar o Kisame, velho Ele tem muito chakra, né Ele é muito, muito forte Sério, muito louco Você não vai tacar a Samerada na mão, né Só que tá meio bugado, eu acho Mas, pô, a Samerada é bem mais bonitinha Mas vamos continuar batendo ele aqui Até esse trem morrer Que a gente tem que matar ele Caramba, galera Ele matou a gente, velho Você tá maluco, velho Ô, ele tá muito forte, hein, galera Ele tá muito, muito forte Mas vamos voltar lá A gente tem que matar ele, velho Caramba Achei que ia ser muito, muito mais fácil, velho Mas a gente morreu pro Kisame Não, não tô acreditando nisso, não, galera Não tô acreditando que a gente morreu pro Kisame, velho Cadê ele? Ele tava por aqui Cadê ele? Aqui, ó Ele tá aqui, ó Vamos voltar a bater nele Nossa, o Kisame tem muita vida, galera Mais vida que o Itachi, parece Nossa, mais vida que o Suzano, velho Matamos, matamos, matamos Matamos, galera Nossa, ele virou outro modo, velho Ele virou o tubarão lá Que ele usa pra lutar contra o Gai, velho Nossa, não Muito, muito doido, velho Não, vamos matar ele A gente tem que matar ele aqui, galera Só que acho que ele vai ser fortão também Será que ele vai dropar Esse jutsu dele De virar tubarão, velho, pra gente? Porque a Samerada Ele não dropou, dropou Ah, dropou a Samerada, galera Calma, nossa A gente já viu a Samerada Vamos matar ele aqui Vamos focar nele Pra gente olhar como que é Morri de novo, velho Ah, não, velho Pessoal, fiz uma trap aqui Pra mim conseguir bater nele aqui de cima Dando um hit kill Que eu acho que é bem mais fácil A gente vai arrancar muito mais vida dele Quebrei ele Coloquei dois blocos ali Opa, ele diminuiu O que aconteceu, galera? Será que a gente tá conseguindo matar ele agora? O que aconteceu? Nossa, vamos dar um monte de hit kill nele, velho Olha lá, ele diminuiu Ele ficou menorzinho, galera Será que a gente já tá matando ele agora? Caramba Acho que a gente tá matando ele agora, galera Então vou dar um monte de hit nele aqui Bem mais forte Pra gente já matar ele logo de uma vez Matamos, 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 galera Matemos, matamos, matemos, matemos Matemos depois de muito tempo Caramba Cadê? Como que a gente sai daqui, velho? Meu Deus do céu Tô nervoso, galera Conseguimos matar Jamais trairei É que ele meio que se mata, né, galera? No anime também Daí apareceu uma mensagenzinha ali Ele dropou alguma coisa? Dropou o modo tubarão, galera O modo tubarão, velho Que louco Ele dropou a sameada Vou pôr a sameada na mão Não, galera Olha isso daqui, galera Não, não, não Muito, muito louco, velho Não, sério Olha isso daqui, velho Você tá maluco, velho Animal demais a sameada, velho Animal demais Vamos ver como que fica o modo tubarão, galera O modo tubarão aqui Cadê? Vamos usar o modo tubarão Olha, pessoal O modo tubarão com a sameada, ó Você tá maluco, velho Não, não Muito, muito, muito louco, velho Animal Animal demais, velho Bora fazer mais uma missão agora Usando a sameada Não, não Sério, eu tô apaixonado Olha isso daqui, velho Muito, muito louco Então bora fazer mais uma aqui Opa, apertei e soltei Pronto Prontinho, missões Fazer a 38 agora Quem que é agora? Nossa, galera Agora é uma dar Ah, não, velho Eu tô vendo que ele vai ser O apesão também demais, velho A gente não vai conseguir matar ele, velho Não, não A caixa aqui é mais rápida, galera Apesar que essa merrada Dá 25 de dano É quantos que é a do A 12 de dano Não, vamos usar isso daqui, galera Caramba, velho Isso daqui é 25 de dano É bem mais forte Vamos fazer aquela tática, galera Vou vir aqui Quer ver, ó Cadê? Vamos matar ele aqui, ó Vamos deixar ele preso, galera Vamos deixar ele preso Quer ver, ó Pegar a pedra aqui Ai, sai daqui Não, não Fica aí, Fih Você que tem que ficar aí, Fih Calma aí Deixa eu colocar essa pedra aqui Beleza, vem Eu vou fazer ele vir aqui, galera Ele cai aqui Aí como eu consigo pular duas vezes Ai, cadê? Deixa eu sair daqui Eu não consigo pular duas vezes Sai daqui, não, galera Eu vou morrer Eu vou morrer, galera Eu vou morrer Mas o bom é que agora Ele tá aqui no buraco, galera Então dá pra gente matar ele aqui de boa Dando um CT kill aqui Nossa, se arrancava 25 de dano, velho É muito bom Eu lembro que ela era muito cara, velho Ó Ó o tanto de dano que dá, galera Vamos testar com essa daqui Às vezes dá mais dano, velho Eu acho que não muda muita coisa não, pessoal Acho que não muda muita coisa não do dano ali Esse tacou a barrinha Dá pra gente saber, ó Ela mata mais rápido aqui Mas bora matar ele aqui Que é o Obito, né Barra Madara Barra sei lá o que, né Tobi Não dá pra saber Vamos matar que matamos Boa, boa Você venceu a batalha Mas não a guerra Aqui declaro a quarta guerra, ninja Você é louco Muito doido, galera Conseguimos um Ué, a gente conseguiu É o Mangekyo do... Deixa eu ver Do Obito, galera A gente conseguiu um Mangekyo do Obito, velho Muito, muito bom Mas a gente já fez um, né Então a gente não tem necessidade de ter ele E se eu não me engano A gente terminou as missões do Shippuden, eu acho, hein, galera Deixa eu só conferir aqui Pra ver se a gente subiu de rank A gente virou Shunin, galera Exatamente Tava certinho A gente virou Shunin Agora a gente passou por Genin Virou Shunin Agora, se eu não me engano A próxima é Senin, galera Aqui é Senin E o próximo é a gente virar Hokage, velho Não, muito, muito louco O vídeo foi esse, tá Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todas as notificações De vídeo novo, beleza? E é isso aí Até o próximo vídeo Falou! Tchau!